Boletim TV Universo Olá, sou Thaís Ribeiro e começa agora a segunda edição do Boletim TV Universo Bebê encontrado em lixeira morre Morreu na madrugada o bebê recém-nascido que foi encontrado numa caçamba de lixo na manhã do último sábado em Niterói A criança estava internada no Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, e não resistiu A mãe do bebê está sob custódia da polícia em uma maternidade em Alcântara Com a morte do neném, a Delegacia de Homicídios investigará o caso Professores fazem nova manifestação em Niterói Nesta segunda-feira, professores da Rede Estadual de Ensino em greve desde o último dia 15 Estiveram novamente em frente à Prefeitura de Niterói A greve é para reivindicar reajuste salarial e condições melhores de trabalho A professora Marta Maia contou para nossa equipe o motivo de hoje estarem de volta à Prefeitura A rede municipal está em greve desde o dia 15 de maio Porque há cinco anos o prefeito Rodrigo Neves não nos recebe Ele não atende outras reivindicações, que são reivindicações algumas bem antigas Ele coloca comissões para nos atender que não podem resolver E ele vem fazendo ao longo desse tempo um desmonte da rede municipal E aí, depois de muito tentar ser atendido, de muito tentar negociar Na semana passada, no dia 15, no dia 9, a categoria decretou greve a partir do dia 15 E a gente quer, na verdade, é acabar com a greve A gente quer que o Rodrigo nos atenda, atenda as reivindicações Reorganiza a rede de Niterói para a gente poder voltar para a escola Porque professor quer estar na escola O Boletim TV Universo fica por aqui E você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais Até mais!